Vazou mais de 30 minutos de gameplay de Black Myth Wukong E vazou mesmo, tá? Isso aqui não era pra estar postado na internet e tudo mais Eu assisti, tá bom? E eu não recomendo que você assista No vídeo de hoje eu vou falar o porquê, tá? E também atender algumas expectativas, o que eu aprendi assistindo esse vídeo Porque eu acho que eu tinha um papel, eu tenho um papel aqui de informar, de trazer conteúdo No qual eu preciso trazer pra vocês boas informações Eu sou uma pessoa que eu tô hypando Black Myth Wukong desde a primeira gameplay que a gente viu, né? Ela é muito surreal, bonita e divertida e a ponto de que fica até difícil de acreditar Então eu acho que eu preciso sempre trazer a informação a espé no chão possível pra vocês, né? Pra não gerar muita expectativa, porque se você se decepciona com o jogo Consequentemente você se decepciona com o meu conteúdo, né? Mas enfim, só pra mostrar pra vocês aqui Eu não vou mostrar muito, mas só pra vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Do vazamento Eu vou colocar um trechinho da gameplay aqui, sem spoiler, tá? Nada demais Mas só pra vocês verem como foi feita essa captura, né? Essa captura que vazou, né? Como vocês estão vendo, foi feito num evento de games Ali no fundo dá até pra ver aqui embaixo da câmera outra pessoa jogando, tá vendo? Porque foi naquele evento de games que teve lá na China, né? Do qual a gente tirou essas informações Teve o Phantom Blade e também teve o Wukong E aí vazou essa gameplay de lá O cara colocou uma câmera, provavelmente, aqui na camiseta dele Eu deixei rodando a gameplay aqui, deixa eu tirar Provavelmente ele colocou a câmera aqui na camiseta dele E foi assim que ele conseguiu fazer essa captura Então você vê que vaza uma pessoa de canto e tudo mais A gameplay não tem som A qualidade não é legal Então, no final das contas Por que eu não recomendo que você assista ela? Porque eu acho que isso aqui não é a melhor experiência Pra você ter alguns spoilers que tem aqui, tá? Não são spoilers de enredo, obviamente Era uma demo pública, né? Eles têm bastante noção do que eles estão colocando a público Mas, mano, mostra a segunda fase de alguns bosses Mostra algumas coisas do combate Então, enfim E mostra isso com uma qualidade muito ruim, tá ligado? É sem som, você fica escutando o botão do cara Porque provavelmente pra jogar ele tava de headset, né? Então ele tava com o botão na mão Então você fica escutando só os botãozinhos batendo Ele perde o ângulo toda hora A qualidade da imagem não é legal Então, assim, cara Não é essa a experiência que você vai ter com esse jogo E eu acho que isso, de certa maneira, é muito preocupante, tá? Outro ponto pra não assistir Demo muito controlada Essas demos que eles colocam em eventos São super controladas, cara É um trecho que eles têm certeza Que não vai ter problemas Que não vai ter nada Então, você vai ver o jogo ali E você vai ter também De novo, ah, Pati, eu quero assistir Eu não recomendo Mas se você quiser assistir Tenha pelo menos essas informações na cabeça É uma demo super controlada Então é um espaço do jogo muito controlado Muito amarradinho O que, obviamente, não diz nada Sobre a versão final do jogo E sobre defeitos que aparecem Depois que a gente tá jogando 10, 20, 30 horas Então também tomem cuidado com isso Agora tem o lado bom E tem o porquê também Que eu preciso assistir uma coisa dessa, né? Eu acho super importante que Conforme a gente veja Uma possibilidade de entender mais sobre o jogo Primeiro de tudo, saber se o jogo é real E ele já é real Ele é bem real Ele sai agora no dia 20 Tá muito claro que ele é real Mas ver a gameplay ali Sendo feita por várias pessoas Num ambiente Ver umas boss fights que a gente viu antes Ver uma atualização de engine Ver como que os visuais se transformaram Dos primeiros traders que a gente viu pra agora Enfim Todo esse posicionamento Que ver uma gameplay dessa 30 minutos de gameplay de verdade Uma pessoa realmente jogando o jogo Morrendo, apanhando, sofrendo Isso é muito bom Porque eu acho que dá muito mais segurança pra gente Com relação a um jogo De uma empresa que a gente não tem Um histórico gigantesco, né? A gente não sabe de outras Contribuições deles pro mercado de games E a gente tá apostando aí Muitas pessoas estão apostando No Wukong pra ser um dos melhores jogos Desse ano, certo? Então, de todo jeito Como eu falei Além de tudo, também tem uma questão De que são imagens restritas, tá galera? Então você que tá fazendo react Dessas imagens Que tá postando Tome muito cuidado, tá? Mesmo esse trechinho que eu postei aqui Pode me causar danos terríveis, né? Então, você que tá produzindo esse conteúdo Evite postar Esse tipo de coisa Isso pode sim ser prejudicial a você Eu acho que não vai ser É uma demo controlada Não tem bugs Não tem nada que a empresa possa Se incomodar com relação a isso Mas fique esperto, tá bom? Eu vejo a galera postando Esse tipo de coisa Vazamento e tal E beleza Você tem uma informação vazada Uma coisa assim Isso é outra coisa, tá? Mas você vazar uma imagem Protegida por direitos autorais Antes do lançamento Com uma gravação Clandestina e tudo mais É um tanto quanto perigoso, tá? Então tomem muito cuidado Quando vocês forem compartilhar Esse tipo de imagem Nas redes sociais de você Tá bom? É por isso mesmo Que eu não vou colocar nem link Pra esse vídeo aqui Nos comentários do vídeo e tudo mais Pela minha segurança também Mas também fique esse alerta Pra galera que tá gravando o vídeo Eu acho que não vai dar nada, tá? Normalmente quando acontece alguma coisa É muito rápido, né? Então a empresa já vai Já contacta o YouTube Já dá os strikes necessários E a coisa segue Então assim O vídeo original ali Não estaria nem online, né? Os reacts seriam menos problema De qualquer maneira Fiquem atentos, tá bom? Gameplay vazado assim Pode gerar um problema gigantesco, né? Mesmo a galera fez react Por exemplo Daquele jogo do Wolverine Que vazou Cara, isso é super perigoso, tá bom? São informações confidenciais E a pessoa que gravou isso, né? Quando você vai fazendo Vocês já foram em eventos Provavelmente, né? Numa BGS da Vital Quando você vai testar um jogo Tem lá, mano Não pode filmar Não pode fotografar, né? Então você vê que esse cara aqui A filmagem dele é toda ruim Porque ele tá fazendo tudo isso escondido Tá bom? Então só tomem cuidado Enfim, de novo Assisti toda essa gameplay Pra que você não precise assistir ela É muito sólido É muito empolgante, cara A velocidade do jogo É realmente aquilo que a gente viu A construção A possibilidade de personagens Então ele não só enfrenta As boss fights, né? Como ele também Usa várias habilidades Em inimigos menores Ele explora bastante na gameplay Cara Coisa boa Black Myth e Wukong Dá pra se empolgar Segura a curiosidade Eu acho que não vale a pena Você estragar alguma parte Da sua experiência Com uma qualidade de filmagem Tão ruim Tá bom? Se não der pra segurar Enfim Boa sorte Mas tenha em mente de novo Que é um ambiente Muito controlado, tá? Então a gente não sabe exatamente Isso não é um reflexo Do jogo final Mas eu fico feliz De ser um reflexo De que o jogo é real Muito real, sabe? Tipo E tá cada vez mais real E dia 20 tá chegando E a gente vai jogar ele Eu não acho que a gente Deva conseguir review Pra influenciadores Provavelmente mídia Tipo IGN e tudo Eles devem ter review Mas eu acho que Influenciador não vai conseguir Pelo menos eu tô tentando Aqui há bastante tempo E não tá rolando Mas de qualquer maneira Eu vou trazer toda a cobertura Aqui a partir do dia 20, tá? A gendinha já tá fechada Vai ser 100% focado Aqui em Black Myth e Wukong Até o Star Wars Outlaws A gente tem pouco tempo São 10 dias pra cobrir Um jogo que claramente É muito massivo Claramente é muito empolgante Mas eu vou trazer A melhor cobertura Que eu consegui Em tempo real Pra vocês aqui no canal Tá bom? De novo Segura um pouquinho a ansiedade Eu acho que não vale a pena assistir Tá? É empolgante pra caramba É empolgante pra caramba Mas você fala Nossa, isso aqui na minha tela Em 4K Meu Deus Enfim É isso Tamo junto Eu também tô hypado Mas aguenta Não assiste esse Não vale a pena É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima Valeu Tchau